Oi crianças, papai, mamãe, família, tios e tias do Ministério Infantil, eu sou a Tia Joyce e eu quero dar muito boas-vindas para vocês aqui no nosso canal. É sempre muito legal esses momentos que nós temos aqui juntos, eu fico morrendo de saudade quando eu não venho aqui falar com vocês, isso mesmo, sabe por quê? Para juntos a gente compartilhar, na verdade, das mensagens, da mensagem especial que Deus tem para os nossos corações. Ele sempre tem uma mensagem muito especial, na verdade, uma lição para falar, ele quer falar com a gente, isso mesmo. Deus deseja falar com a gente e hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos uma história, uma mensagem muito especial. Essa história vai falar de uma grande aventura, mas quem será que viveu essa aventura? Você ficou curioso? Então, se ajeita aí, isso mesmo, se ajeita aí no sofá, na sua cama, onde você estiver, não conversa mais com ninguém. Então, vamos para a nossa história de hoje? Vamos! Quero começar a nossa história de hoje te fazendo uma pergunta para você, presta atenção. Você está lembrado em algum momento que você foi passear com a mamãe, ou talvez no supermercado, no shopping, e você se perdeu? Isso mesmo! Ou qualquer hora que você tenha ido, às vezes até mesmo na igreja, na verdade, eles acabam o culto assim, ó. Você sai lá da escolinha e você não vê o papai e a mamãe e você fica perdido. Você se lembra de alguma situação que você tenha se perdido? Como foi que você se sentiu na hora que você estava perdido? Você ficou com medo? Você ficou com medo de nunca mais deixar o papai ou a mamãe? Mas, por que você se perdeu? Você se lembra? Será que você estava distraído, distraída com alguma coisa e aí se afastou, saiu de perto da mamãe? Ou então você desobedeceu, a mamãe falou, espera que um pouquinho você não obedeceu e quando você viu, cadê a mamãe? Cadê o papai? E como foi que você se sentiu? Você ficou com medo? Hoje a nossa história nós vamos falar de uma ovelhinha, isso mesmo, uma ovelhinha, o nome dela é branquinha. Isso mesmo, a ovelhinha branquinha, ela também, ela também passou uma grande aventura porque ela também se perdeu. Isso mesmo! Mas, você sabe por que, crianças, que a branquinha, ela se perdeu? Ela se perdeu porque a branquinha, ela era uma ovelhinha muito curiosa, ela também era muito distraída, mas ela também era muito desobediente e foi por isso que ela se perdeu. Sabe por que? Branquinha, ela fazia parte de um rebanho, de um cuidadoso pastor e eram cem ovelhinhas e branquinha fazia parte desse rebanho. E todos os dias esse pastor levava essas ovelhinhas para pastar, mas ele sempre ficava de olho, isso mesmo, e não deixava que elas passassem do limite lá, que elas fossem além do vale lá, porque era muito perigoso, tinha animais muito perigosos, tinham muitos perigos que as ovelhinhas podiam correr, não é verdade? Só que branquinha, crianças, a branquinha, ela sempre ia lá no limite de onde ela podia ir e ficava lá, só observando. O seu pastor, já sabendo do jeito que branquinha era, sempre falava, minha querida branquinha, venha para cá, você sabe que você não pode passar desses limites. Branquinha toda empurrada, sabe, crianças? Ela ficava meio contrariada. E ela pegava e voltava, né? Meio empurrada, mas ela sempre ficava sonhando, sabe com o que, crianças? Porque branquinha, ela era apaixonada por umas frutinhas, isso mesmo, umas frutinhas que davam lá naquela região. E quando ela ia até o limite, assim, da onde ela não podia passar, ela ficava só imaginando, nossa, eu fico só pensando quantas frutinhas maravilhosas, gostosas, muito mais gostosas até. Ou então, deve ter muito mais frutinhas além do vale. Ai, como eu queria poder ir lá para poder comer essas frutinhas. Bom, acontece, crianças, que perto dali, um certo dia, apareceu, sabe quem? Apareceu, crianças, um lobo. Isso mesmo. E o lobo, ele ficou um bom tempo ali só observando. E aí, ele observou branquinha. Observou que branquinha era, assim, meio distraída e sempre estava indo lá no limite da onde não podia passar. Então, o lobo, que era muito maldoso, ele planejou, ele teve um plano. Isso mesmo, ele era muito maldoso. E aí, ele falou, já sei. Sabe o que ele fez, crianças? Um certo dia, ele se disfarçou, sabe do quê? De frutinhas. Isso mesmo. E aí, quando branquinha estava chegando lá perto do limite da onde ela não podia passar, o lobo, muito mentiroso, disfarçado de frutinha, pegou, disfarçou a voz e começou a chamar. Ei, psiu! Ei, você mesmo! Branquinha começou a procurar quem será que está me chamando. Ei, ovelhinha, você mesmo! Plantinhas, vocês estão falando comigo. A branquinha ficou toda, toda animada, mas como assim eu nem sabia que plantinhas falavam? E o lobo mentiroso, lá assim. É, oi, tudo bem? Nossa, como que você é bonita! Ai, eu não acredito! A branquinha falou, vocês falam, já sei. Eu vou chamar o meu pastor para contar que eu encontrei plantinhas falantes. O lobo, mais do que depressa, falou, não, 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 nós não falamos com humanos, nós só falamos com ovelhinhas. E aí, a branquinha falou, ah, que pena, né? E aí, o lobo começou a jogar uma conversa para cima de branquinha, se fazendo passar, né, das frutinhas e falando assim, sabe, eu tenho observado você. Você é uma ovelhinha muito esperta, muito inteligente e com certeza, sabendo, você sendo tão esperta e tão inteligente, você deve saber que além desse vale, tem muitas outras frutinhas igual nossa. Nossa, muitas e muitas frutinhas. Hum, branquinha disse, ai, eu sou mesmo. Eu sou a ovelhinha mais inteligente desse rebanho e eu sei, sim, que deve ter frutinhas maravilhosas depois desse vale, mas... O lobo falou, pode falar, o que foi? Meu pastor, ele não deixa, ele não deixa a gente ultrapassar desse limite porque ele fala que lá tem muitos perigos, muitos animais perigosos. O lobo disse assim para a branquinha, ah, mas você sendo tão esperta, tão inteligente, você precisa ser livre. Isso mesmo, você precisa ser livre. Uma ovelhinha como você precisa ser livre. Mas a liberdade... E a branquinha ficou assim, eu quero ser livre, eu quero ser livre. Como eu faço para ser livre? Ah, liberdade, você vai poder fazer o que você quiser e aonde você quiser. Branquinha disse, eu quero, eu quero. Como eu faço então para ser livre assim como vocês são? Então, o lobo mentiroso que já tinha um plano para enganar a branquinha disse assim, é fácil, é só você me seguir e eu te levarei aonde tem muitas outras plantinhas e frutinhas gostosas. Branquinha caiu na conversa do lobo, crianças, e foi atrás do lobo. E eles andaram, andaram e começaram a se afastar cada vez mais do rebanho, cada vez mais do pastor. E em um determinado momento, a branquinha já estava cansada, estava exausta e disse assim, mas nós já estamos chegando? E o lobo mentiroso, sim, já estamos quase chegando. Já estamos bem longe do pastor? O lobo disse. Ela olhou para trás e disse, sim, já estamos muito longe, eu já estou muito cansada. E crianças, e aí o pastor chegou então lá no pasto, lá onde ele guardava as ovelhinhas, para poder contar as suas ovelhinhas, porque ele era um pastor muito cuidadoso e todo dia ele contava e guardava as suas ovelhinhas para dentro lá do redio. E chegando lá, ele começou a contar, começou a conferir lá as ovelhinhas dele e começou a chamar. Ah, fofinha, rabinho branco, floquinho de neve e branquinha. Cadê a branquinha? Estava faltando a branquinha. Onde está a branquinha? O pastor ficou desesperado, crianças. Ele disse, não, a branquinha não voltou do passeio. Ele pegou imediatamente e deixou todas as outras ovelhinhas lá. Fiquem aí que eu vou atrás de branquinha. E saiu à procura de branquinha. E bem distante dali então, branquinha estava bem longe já. E ela disse para o lobo. Ah, eu já estou cansada. Eu não aguento mais, estou com muita fome. E o lobo naquele momento falou. Você está com fome? Tudo bem então, já chegamos. Você pode, venha. Pode comer, pode nos comer. Quando o branquinha foi chegando perto e deu uma mordidona. Nas plantinhas o lobo apareceu. Não tem plantinha nenhuma, frutinha nenhuma sou eu. E agora eu vou te comer e você não vai ter como se salvar. E nem adianta gritar porque seu pastor está muito longe daqui. Ele não vai te ouvir. Agora para você já era. Meu Deus, e agora? Branquinha ficou desesperada, crianças. E começou a correr, 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 correr do lobo. E gritar, pastor, pastor me ajuda. O lobo vai me comer. E começou a correr, correr. De repente, próximo dali, distante, o pastor ouviu os gritos de branquinha. É branquinha. Ele reconheceu a voz da ovelhinha que correu e chegou lá com seu cajado e disse para o lobo. Se afaste da minha ovelhinha. Não ouse ela nela. Você não vai tocar nenhum pelinho dela. E pegou com seu cajado e deu na cabeça do lobo. E o lobo correu, fugiu, fugiu. E aí o pastor encontrou a branquinha e disse para ela. Minha querida branquinha, não tenha medo. Eu estou aqui e vou te levar de volta para casa. Então, ele pegou branquinha nos braços que estava toda suja, toda machucada. E levou de volta para junto com as outras ovelhinhas. E chegando lá, fez uma grande festa. E disse, eu achei a branquinha. Eu achei a minha ovelha que estava perdida. E ele ficou muito alegre, muito feliz. E branquinha, ó, se livrou de uma, hein? Que susto, hein, crianças? Mas, vocês sabiam que nós também somos como branquinha? Como assim, Tia Joyce? O que você está querendo dizer? Na palavra de Deus, Jesus disse... Isso mesmo. Ele contou uma história bem, mas bem parecida com essa. Sabe, crianças, por quê? Para poder mostrar. Ele estava no meio de algumas pessoas. E lá ele falava... Quando ele esteve aqui nessa terra, ele falava com todas as pessoas. Ele pregava, ele dava atenção para todas as pessoas, né? Pecadores também. E muitas pessoas se escandalizavam porque ele pregava, ele dava atenção. Ele comia, ele conversava com os pecadores. E foi aí, então, que ele contou uma história como essa. Dizendo que nós, crianças, isso mesmo. Nós somos como essa ovelha. Como a branquinha. Como a ovelha perdida. E diz que ele era o pastor. Tia Joyce, eu não estou entendendo ainda. Você não está entendendo? Assim como o branquinha, muitas vezes nós se afastamos da presença de Deus, não é verdade? Às vezes nós somos desobedientes. A gente vai se afastando. Vai se afastando. Quando vê, a gente está bem longe já de Deus. E aí é onde o inimigo de Deus, assim como aquele lobo, nos engana. Conta mentira. E faz a gente fazer o quê? Pecar. Fazer coisas que desagradam o coração de Deus. E aí nós vamos ficando cada vez mais distantes. E aí nós achamos que não tem mais solução. Que está tudo acabado. Mas, crianças, Jesus diz em sua palavra que ele é o nosso bom pastor. Ele dá a vida para as suas ovelhas. Ele dá a vida por nós. E sim, crianças. Ele vai deixar tudo para te resgatar. Mesmo quando a gente peca, quando a gente entristece o coração dele, quando nós estamos distantes. Jesus, ele deixa tudo para vir atrás de nós. Porque ele nos ama muito, não é verdade? Crianças, é um amor muito grande. Então, por isso, ele se importa. Ele conhece cada ovelhinha. Ele conhece cada um de nós. E sabe muito bem, crianças, daquilo que nós precisamos. E que muitas vezes a gente acaba se afastando. Então, ele vai atrás, ele busca crianças porque ele se importa. Isso mesmo. Ele dá a sua vida. Ele deu a sua vida naquela cruz por amor a mim e por amor a você. Então, assim como o Branquinha, muitas vezes nós nos afastamos. Mas, Jesus, ele se alegra muito, crianças, quando nós pedimos perdão. Quando nós nos arrependemos, assim como o Branquinha também se arrependeu. E ele, com certeza, nos resgata com muito amor. Assim como aquele pastor fez com a sua ovelhinha. Jesus, ele quer nos resgatar, isso mesmo, das mãos do inimigo. Ele quer nos resgatar da nossa vida de pecado. E ele se alegra muito. A sua palavra diz que há grandes festas no céu quando o pecador, quando nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E tudo isso, criança, por nos amar. Jesus é o bom pastor. E nós somos as ovelhinhas desobedientes, muitas vezes, sim. Mas, muito amadas pelo seu pastor. Muito amadas pelo pastor Jesus. Então, se hoje, você talvez está um pouco afastado aí, não é verdade? Você tem ficado meio afastado. Tia Joyce, mas de que formas nós nos afastamos de Jesus? Quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de falar com ele todos os dias, quando a gente deixa de ler a Bíblia. Isso tudo são atitudes que também vão nos afastando de Jesus. E se hoje você está se sentindo assim, afastado, meio tristinho, e achando que não tem mais jeito. Eu tenho um recado pra você. Deus te diz, nesse momento, nessa história. Eu vou te buscar, eu me alegro muito com a sua volta. Sim, peça perdão pro Senhor, crianças. Peça perdão pra Deus hoje. Isso mesmo, que Ele quer te carregar no colo. E grande festa vai haver com a sua volta. Porque Ele nos ama muito, muito, muito. Nós somos suas ovelhinhas amadas. Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado, né? Da nossa história de hoje, que ela é baseada lá na parábola da ovelha perdida. Lá no livro de Lucas, isso mesmo. Depois, peça com o papai, com a mamãe, lê pra você. Lá em Lucas, isso mesmo. Lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Fala sobre a parábola da ovelha perdida. Tá bom? Vamos orar agora, então? Feche seus olhos. Papai do céu, muito obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigada pelos Seus ensinamentos. Pai, nos ajude, Pai, a ficar afim. Que a gente não venha se afastar da Tua presença, Senhor, por nada, Pai. Que nós possamos estar fortalecidos pra que o inimigo de Deus não venha nos enganar, Senhor Jesus. E nos levar pra longe da Tua presença. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo visite cada criança, cada família, cada lar. Todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem, essa história, que todas elas possam entender o quanto elas são amadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém! Amém, crianças! Amém! E antes da gente terminar, eu quero pedir pra você, se você é novo por aqui, ou então você já vem aqui, mas ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, né? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações pra você não perder. Toda semana, quando a gente posta os vídeos, o YouTube vai te avisar, tá bom? E antes da gente terminar o vídeo de hoje, eu quero mandar um beijinho. Um beijinho super especial pra princesa Cecília. Isso mesmo, a Cecília é lá de Fortaleza e a mamãe dela disse que ela ama assistir os vídeos. Princesa, um beijo da Tia Joyce no seu coração, viu? Que bom que você gosta dos vídeos, então vem sempre aqui, tá bom? E eu quero dizer pra você, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha com outras pessoas pra que elas também possam receber da mensagem de Deus pros nossos corações, não é verdade? A gente se vê logo, logo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, eu amo todos vocês. Um grande beijo no coração, tchau!